Leitura edificante do livro Fonte Viva, lição 127 Humanidade Real, Eis o Homem, Pilatos Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplausos, nem flores, Jesus achava-se diante da multidão. Terminava uma semana de terríveis fragilações, traído não se rebelara, preso exercer a paciência, humilhado não se entregou a revides, esquecido não se confiou à revolta, escarnecido, desculpara, açoitado, ouvidou a ofensa, injustiçado não se defendeu, setenciado ao martírio, soube perdoar, crucificado, voltaria a convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para suerguer-lhes a esperança. Mas exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, Eis o condenado, eis a vítima, diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Amém. Amém.